Grande abraço, Aureliano. Vou tentar fazer a embaixadinha aqui. Vocês querem? Qual é o desafio para eu pegar uma bola e fazer a embaixadinha aqui? Vou mostrar para vocês a minha habilidade aqui com a bola. Espera aí. A bola está aqui. A bola está aqui. A bola está aqui. Valeu, Aureliano.